Música Olá, boa noite. O Interior Acontece está de volta. Já estão abertas as inscrições para o programa Mais Médicos. Cidades do interior foram contempladas pelo novo edital. Os municípios com maior demanda são Nova Friburgo, com oito vagas, Treicinhos, com sete, e Angra do Seis, Araruama, Barra Mansa, Conceição de Macabu, Iguaba Grande, Mendes, Paracambi, Piraí, Rio das Ostras e Teresópolis, com duas. O cadastro é no site do Ministério da Saúde. A Prefeitura de Volta Redonda começou a aceitar PIX nos pagamentos de taxas, tributos e impostos. Agora, todos os boletos emitidos pelo município terão o QR Code para permitir a transferência rápida. A medida, além de dar mais facilidade e agilidade ao contribuinte, também vai gerar economia aos cofres públicos. Antes, a Prefeitura pagava entre R$ 1,44 e R$ 1,88 por guia de recolhimento emitida. Agora, com o PIX, o valor cai para R$ 1,00. E a gente encerra essa edição com uma boa notícia do litoral. O INEA, Instituto Estadual do Ambiente, declarou a Praia do Anil como própria para banho. Fazia 24 anos que uma das praias mais tradicionais de Angra do Seis não estava aprovada para os banhistas. A novidade se deve aos investimentos em saneamento feitos no local. Por hoje é só. Boa noite. Até amanhã.